O agricultor Rafael Cascais Coelho, de 30 anos, foi preso suspeito de agredir e matar o filho de apenas um ano. O crime foi na comunidade de Altaziz, em Altazes. Segundo a polícia militar, a criança deu entrada na manhã de hoje no hospital da cidade e apresentava além de hematomas, fraturas em um dos braços e afundamento no crânio. O menino não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 10h30 da manhã. O suspeito foi denunciado pela mãe da criança e preso na comunidade do Rosário, no Rio Madeira. Ele deve responder pelo crime de infanticídio. Depois do último aumento no preço dos combustíveis, no mês passado, o dirigir ficou mais caro ainda. Por isso, alguns postos aqui de Manaus estão em promoção para tentar atrair clientes. R$ 4,19, R$ 3,49. Esses são os valores atuais da gasolina e do etanol. Eu gastava R$ 500,00, estou gastando R$ 700,00, R$ 750,00, por aí assim. Depois do aumento, o movimento caiu nos postos de combustíveis. Para atrair mais clientes, os postos estão investindo cada vez mais nas promoções. Nesse aqui, na zona sul da capital, por exemplo, a gasolina custa R$ 3,69, já o etanol, R$ 3,29. Neste outro posto, na zona norte, uma fila de carros para abastecer. Aqui, a gasolina custa R$ 3,95, mas o que chamou a atenção dos condutores foi o valor do etanol, R$ 2,99. Mas eu estou aqui por causa do álcool, que está barato, R$ 2,99. O último reajuste foi no fim do mês de outubro, mas a tendência é que os postos continuem as promoções, mesmo com a possibilidade de novos aumentos. O movimento nas saídas da capital foi bem fraco na manhã deste feriado. Na ponte, até o posto do Detran e da PM, estava fechado. Já na Ceasa, as balsas apreendidas pela Marinha ainda não foram liberadas. No porto da Ceasa, pouca movimentação, mas quem veio para a fila ainda tinha dúvida e se conseguiria embarcar. Agora que eu cheguei, agora indo. Está esperando aí para ver o que acontece? É. Das cinco balsas apreendidas pela Marinha por irregularidades, só duas foram liberadas. Os passageiros têm usado mais as lanchas para fazer a travessia Manaus-Careiro da Várzea, ou voltar de municípios que ficam na BR-319. A Lucineide veio do Careiro Castanho e vai para Cuiabá, no Mato Grosso. Esperar e a gente ia perder o que a gente ia fazer mais cedo. Na ponte Rio Negro, movimento fraco também. Na entrada, a placa de fiscalização da Lei Seca... Se dirigir, não beba, vá tranquilo, use o cinto de segurança, tudo na paz. Mas o posto de fiscalização do DETRAN estava fechado e a polícia militar também não fez barreira aqui durante a manhã desta quarta. Poucos carros passaram por aqui pela manhã. Cenário bem diferente do que costuma acontecer nos feriados. Já táxis e ônibus que fazem o transporte intermunicipal foram mais de 150. O posto de fiscalização da ARSAM funcionou normalmente. A gente faz a abordagem do transporte intermunicipal, né? E com fretamentos também, que são os táxis que passam aqui indo levar os passageiros. Na rodoviária da capital, também pouca gente. Nos guichês de venda, um ou outro passageiro. Bom pra quem chegou em cima da hora. Nós vêm lá do estado do Maranhão. Ah, é? Sim. Vão pra longe? É muito mais de 700 quilômetros, 800. E foi rápido, hein? O saguão também estava quase vazio. Nas plataformas, poucos ônibus. Foi um feriado tranquilo nas principais saídas da cidade. A nossa produção tentou entrar em contato com o DETRAN, mas não conseguimos nenhuma resposta. Já a assessoria da Polícia Militar diz que só manda soldados para o posto lá da ponte quando é acionada pelo DETRAN. A gente muda de assunto pra falar de uma doença séria. O câncer mais temido e o que mais mata os homens é o de próstata, certo? Mas outro tipo da doença tem preocupado e o cuidado com ele precisa ser redobrado. É o câncer de pênis. Aos poucos eles se acostumam com a ideia de que precisam se cuidar. Jogar vergonha de lado e partir pra saúde, né? O Novembro Azul alerta. É preciso ter atenção com o câncer. O mais comum e o que mais mata entre os homens é o de próstata. Mas tem outro que preocupa. O assunto ainda é um tabu, mas o câncer de pênis é desconhecido de muita gente. Só pra você ter ideia, em 2013 ele matou 396 homens aqui no país. A doença é cruel. Quando descoberto em estado avançado, leva à morte ou à amputação total e às vezes espacial do órgão genital. Isso aconteceu aqui no Amazonas. De 2013 pra cá, 37 homens amputaram o pênis. Os dados são de um trabalho de doutorado da UFAM. Segundo a pesquisa, mais de 50% dos homens tem como principal causa o vírus HPV, doença sexualmente transmissível. Este tipo de câncer atinge principalmente a faixa etária entre 26 e 94 anos. A meta agora é descobrir os outros fatores associados à doença. Então esse é o desdobramento dessa pesquisa. Nós vamos fazer um estudo de uma varredura por uma técnica chamada metagenômica. E essa técnica a gente consegue olhar para os genes ali presentes e identificar possíveis outros agentes virais. Já se sabe também que a má higiene do órgão genital e a fimose podem causar esse câncer. Em 10 anos, a doença dobrou aqui no estado. Aqui são 16 novos casos por ano, enquanto no restante do país são 8. Mais de 50% dos pacientes daqui do Amazonas estão no interior. Nosso estado tem o esplendor da sua natureza, mas ao mesmo tempo isso até nos atrapalha, porque às vezes a única forma de acesso é atravessando horas e dias no rio acima, rio abaixo, para poder chegar em um serviço de saúde. Os dados da pesquisa vão ser apresentados no Congresso Pan Amazônico de Oncologia este mês aqui em Manaus. Nas ruas, parece que as pessoas estão mais atentas ao problema. Você faz xixi quatro vezes, cinco vezes por dia, um copinho d'água é o suficiente para você praticar a tua higiênica. Então, esse é essencial. A regra é ter coragem de enfrentar a doença e procurar ajuda. Quanto mais rápido o diagnóstico, maior a chance de vencer o câncer. Tem que se cuidar, porque se não se cuidar, a doença toma conta da pessoa e no final da picada é a morte. Com certeza. Depois do intervalo, você vai acompanhar a reinauguração da Praça da Matriz, no centro aqui da capital. E ainda vai conhecer o trabalho de um artista plástico que cria esculturas feitas com equipamentos eletrônicos reciclados. Já, já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.